Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa aqui semanal com as principais notícias da semana, né? Então a gente pega aqui e junta todas aquelas notícias que você perdeu no mercado financeiro, liberação de resultado trimestral, aquela sua empresa que teve um fato relevante que você não viu, a gente compila tudo aqui num programa só pra você assistir no domingo aí, enquanto normalmente você almoça, que é o que as pessoas fazem aqui, inclusive, espero que o vídeo tenha saído a tempo do seu almoço, então vamos começar aqui. E essa semana foi extremamente interessante, né? O Ibovespa abriu a semana aí com 121.802,61 pontos e fechou com 122.810,36 pontos. Acabamos fechando positivo aí em 0,83%, mesmo a maioria dos dias sendo de queda, né? A maior parte dos dias foram fechados no vermelho ali, mas a soma desses dias acabou sendo positiva. E esse é um giro da Bolsa especial, se você já acompanha o giro da Bolsa há muito tempo, você sabe por quê, é porque a gente tá aí no começo da liberação dos resultados trimestrais, aí do segundo trimestre de 2021. Como a gente tá nessa liberação, a gente vai focar aqui nos principais resultados trimestrais. Se tem alguma empresa que você quer que eu traga o resultado trimestral aqui, é importante você comentar assim, pô, fala de BBDC4, BBDC3, por quê? Porque aí eu vou saber ali que vocês querem esse resultado e não fico trazendo resultado que vocês não querem pra gente focar naqueles que realmente tem alguém aqui que tá acompanhando. Então, o negócio é o seguinte, se tiver um comentário só da empresa, eu trago o resultado trimestral dela, beleza? Então, resultado de Itaú Unibanco, YouTube 3 e YouTube 4. Então, o Itaú Unibanco aí, que é o maior banco privado da América Latina, divulgou nessa segunda-feira, após o fechamento de mercado. É normal fazer essa liberação do resultado após o fechamento do mercado pra não influenciar ali na cotação da empresa ao longo do dia. E os principais destaques foram, né? O lucro líquido ajustado da companhia atingiu 6,54 bilhões de reais, um aumento de 2,3% em relação ao último trimestre e 56,6% maior que o resultado apresentado no segundo trimestre de 2020. O retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, foi de 18,9% no trimestre, uma melhora em relação ao segundo trimestre de 2020, de 13,5% e ao primeiro trimestre de 2021, que foi de 18,5%. Além disso, a carteira de crédito ficou praticamente estável em relação ao trimestre anterior e atingiu 909 bilhões de reais, um crescimento de 12%. A inadimplência acima de 90 dias se manteve estável em 2,3%. Esse é um indicador extremamente importante, né? Porque o banco pode ter ali um número de clientes que não estão pagando as suas contas aumentando e isso pode ser perigoso, pode criar um risco de crédito para o banco. As provisões para crédito de liquidação duvidosa, mais conhecida como BDD, exatamente a proteção para esse tipo de cliente, tiveram um aumento de 9% em relação ao primeiro trimestre de 2021, atingindo 4,8 bilhões de reais, contribuindo para um aumento de 14,1% do custo de crédito no mesmo período. Ademais, a margem financeira do banco cresceu 0,8% em relação ao trimestre anterior e 5,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, alcançando 18,8 bilhões. O resultado, do meu ponto de vista aqui, foi extremamente positivo para o banco, mas ele reagiu bem de leve ali com 0,61% de alta na semana. O resultado agora é de PetroRio, Prio 3, uma das empresas que mais estão sendo comentadas aí. Então, a PetroRio, Prio 3, maior empresa privada do setor de petróleo e gás do Brasil, divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021, na noite dessa segunda-feira, dia 2, após o fechamento do mercado. Os principais destaques foram, receita líquida total ultrapassou 1 bilhão pela primeira vez na história. O crescimento foi de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior e 56% superior ao trimestre anterior. O resultado veio pela combinação de um maior volume, o off-take, 47% maior, ficando em 2,8 bilhões de barris de petróleo, pelos preços médios de venda, que alcançaram em 66,85 dólares por barril de petróleo no trimestre. Além disso, o EBITDA recorrente foi de 642,8 milhões de reais, com margem de 63%, de 7 pontos percentuais a mais em relação ao ano anterior, e um crescimento de 267% na comparação do número absoluto. O resultado do lucro líquido ficou em 304,5 milhões de reais, com uma margem de quase 30%. Foi extremamente interessante esse resultado da PetroRio, né? Ela acabou caindo aí 3,27% na semana, mas por quê? As pessoas já esperavam isso, as commodities são cíclicas, é sempre importante a gente entender esse fluxo delas, então, quando o preço do barril de petróleo está nas máximas ali, normalmente a gente já precifica que esse resultado vai vir interessante, então, o preço do barril de petróleo está extremamente interessante, já está atrativo há algum tempo, e ficou aqui essa janela. Agora, você quer saber se isso aqui é uma puta numa oportunidade? Quer saber se isso... Cara, será que é o momento para eu comprar? Será que é o momento para eu vender? Eu vou deixar aqui um link na minha descrição de um relatório aqui do pessoal da Inside, né? Fiz aí uma parceria com eles agora, o pessoal da Inside aí, lá do Lucas Pitmona, que vocês já devem conhecer ele aí no YouTube. Então, fiz uma parceria com eles aqui agora, os relatórios eu vou trazer sempre para vocês aqui, gratuito, você pode clicar aqui embaixo e baixar o relatório da PetroRio. Tem 3 relatórios aí para você escolher, recomendo muito esse da PetroRio para você baixar ele aí. Cara, fantástico esse relatório, ficou parabéns aí para a galera da Inside contribuindo muito aí com a gente aqui no canal. Resultado da Copasa, CSMG3. A Copasa, CSMG3 ali, uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, divulgou nessa segunda-feira, dia 2, após o fechamento de mercado, o seu resultado do segundo trimestre de 2021. E os principais destaques desse resultado, que eram extremamente esperados aí da Copasa, né? Uma empresa de saneamento. É muito interessante, a gente estava esperando por isso. A companhia apresentou um avanço da sua receita líquida de 9,9% quando comparado ao mesmo período de 2020, totalizando 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2021. Quando comparado ao mesmo período de 2019, o crescimento foi de 20%. Seus custos de despesas de operação e manutenção vieram em linha quando comparado com o segundo trimestre de 2020 e mais acentuados quando comparados ao segundo trimestre de 2019, apresentando alta de 15% e registrando 956,7 milhões no segundo trimestre de 2021. Em relação ao EBITDA, a companhia apresentou um montante de 492,4 milhões, sendo essa uma alta de 30,1% em comparação com o segundo trimestre de 2020, abaixo das expectativas aí. Sua margem de EBITDA também exibiu um avanço de 5,7 pontos percentuais no período para 36,7 no trimestre. Por fim, a empresa reportou um avanço de 62% ao ano em seu núcleo líquido, registrando 237,1 milhões no primeiro trimestre de 2021. Já era esperado ali esses números aí da Copasa. Ela até teve uma altazinha ali durante a semana, no dia 4 e 5 de agosto, mas acabou no fim da semana aí apresentando uma queda. Então, 1,22% de queda, apesar do resultado ser um bom indicador aí de como que está o mercado, né? Como que estão os ânimos. E o resultado, de fato, de Bradesco, né? Que eu usei como exemplo lá no começo, veio junto aqui também na temporada dos bancos, né? Então, o BDC4, o Banco Bradesco, segundo o maior banco do Brasil, uma das marcas mais valiosas da América Latina, na noite de terça-feira, 3, aí divulgou o seu resultado no segundo trimestre de 2021. Horrível o serviço, tá? De internet bank aí do Bradesco, bloqueou minha conta sem nenhum motivo. Péssimo, não recomendo. Então, os principais destaques foram o lucro líquido recorrente de 6,3 bilhões no trimestre, uma queda de 3% quando comparado com o primeiro trimestre de 2021, e um crescimento de 63,2% com relação ao mesmo trimestre do ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido ROE atingiu 17,6%, uma redução aí em relação aos 18,7% do trimestre anterior, e um aumento de 5,7% em relação ao segundo trimestre de 2020, onde eles estavam fazendo ali essas provisões para devedores duvidosos de forma muito mais pesada. A carteira expandida de crédito do banco cresceu para 726,4 bilhões de reais, alta aí de 9,9% na comparação anual. Além disso, a margem financeira apresentou um crescimento de 1% em relação ao primeiro trimestre de 2021, atingindo aí 15,7 bilhões de reais no trimestre. As provisões para devedores duvidosos expandidas, a PDD, maior motivo da forte queda dos lucros dos bancos de 2020, atingiu 3,4 bilhões, representando uma queda de 10,7% em relação ao último trimestre, uma queda de 60,8% em relação ao segundo trimestre de 2020. Aparentemente o mercado esperava bem mais do Bradesco ali, 3,58, tomou aquela chulapada do mercado, realmente balançaram a vara aí, quase quebraram a cotaçãozinha do Bradesco na semana. Ficou triste, ficou quase um sangramento. Então, o resultado da Reddor aí, Reddor, né? Então, a Reddor, R-Dor 3 aí, a maior rede de hospitais de capital aberto do país, divulgou os seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021, na noite de terça-feira, dia 3, após o fechamento de mercado. É uma iniciante aí no mercado, a gente fica olhando, estou olhando com muita atenção os resultados dela. A receita líquida aí cresceu 10,6% na comparação trimestral, alcançando 5,2 bilhões de reais, com maior ticket médio aí, devido ao retorno de procedimentos de maior complexidade, com a redução dos pacientes de Covid-19. Finalmente reduzindo. Acréscimo de 597 leitos operacionais no trimestre, com aquisições concluídas, e destaque na taxa de ocupação, registrando o maior nível em 12 meses, com 83%, ajudando a impulsionar a receita da empresa. O EBITDA recorrente, retirando os efeitos pontuais ali do Covid, a mudança de plano de remuneração variável, foi de 1,56 bilhão de reais, com uma margem forte de 30% no trimestre, um crescimento de 17,7% na comparação trimestral. Por fim, o lucro também alcançou aí o crescimento de dois dígitos no trimestre contra trimestre, alcançando 477 milhões, uma expansão de 18,7% em relação ao primeiro trimestre de 2021, com margem de 9,15%. Interessantíssimo também. Redditor acabou tendo uma alta bem leve na semana, 0,84%, uma altazinha marginal aí, muito interessante. Então, resultado da TOTUS, empresa que eu estava esperando muito. TOTUS é uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia, e ela estava para divulgar o relatório dela, e esse é um relatório muito aguardado aqui, o resultado dela trimestral aí, é um resultado muito aguardado pelo mercado, uma coisa que estava todo mundo esperando, porque os números dela aqui realmente tem como ter vindo muito interessante, deixei até para ver aqui junto com vocês. Então, os principais destaques foram, as receitas consolidadas aumentaram em 21,7%, comparado com o segundo trimestre de 2020, atingindo 763,4 milhões. As receitas de business performance atingiram aí 23,6 milhões. Essa linha era praticamente inexistente no segundo trimestre de 2020. O epíteto ajustado da companhia obteve um impressionante crescimento, mais uma vez, de 33,8% no trimestre, quando comparado com o segundo trimestre de 2020, atingindo 183,7 milhões de reais, gerando uma expansão de margem de 2,2 pontos percentuais para 24,1%. O segmento de crédito supplier aí foi o destaque positivo, mais de 2,4 bilhões em originação de crédito no trimestre, encerrando o trimestre com 1,5 bilhões na carteira de crédito. Como resultado aí, a gente viu um aumento de 27,9% no lucro líquido caixa, quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado, atingindo 91,2 milhões no trimestre. Resultado excepcional da TOTUS aí, e o mercado reagiu extremamente positivo, né? 5,07% de alta aí, ela fechou a R$37,26 nessa sexta-feira. Fascinante, né? Resultado também da SINC agora. Pessoalmente falando, eu estava também ansiosíssimo pelo resultado da SINC, que eu também deixei para compartilhar aqui com você. O Matheusinho colocou aqui para mim, acabei não acompanhando antes para poder acompanhar aqui com vocês, porque a gente tem uma reação aqui mais legal junto, né? Então a SINC, né? SQIA3 apresentou nessa quarta-feira, dia 4, após o fechamento dos mercados, seus resultados do segundo trimestre de 2021. Os principais destaques foram, né? A sua receita recorrente de softwares anualizada, a ARR, foi de R$272,8 milhões, um crescimento de 81% na comparação anual. O crescimento orgânico foi de 12,1%, impulsionado aí principalmente pelos E-Ajustes e pelas vendas cruzadas. Já a receita líquida total foi de R$87,8 milhões, um crescimento de 77% no ano contra ano. E o destaque foi o crescimento orgânico no segmento de fundos, 46,5%, e a receita inorgânica proveniente das aquisições finalizadas nos últimos 12 meses e que passaram a ser consolidadas no balanço da companhia, que adicionou mais R$29,5 milhões na receita líquida. Além disso, o EBITDA ajustado totalizou R$19,7 milhões, um crescimento tranquilo ali de 168% contra o segundo trimestre de 2020. Com isso, a margem chegou aí a 22,4%, ganhos de 7,6 pontos percentuais. Por fim, o lucro líquido ajustado foi de R$12,58 milhões, crescimento anual superior a 200%. Como que o mercado reagiu à notícia? Bom, inicialmente ali na quarta-feira, quando soltou, foi uma alta tremenda ali, mas ela já vinha de uma alta da expectativa dos resultados, acabou fechando a semana aí com 6,82% de queda. Aquela, o mercado sobe no boato, cai no fato, importantíssimo a gente saber disso, mas para quem é sócio mesmo, não tem o objetivo ali de lucrar com valorização de curto prazo, cara, resultado maravilhoso da SINC, muito obrigado aí para vocês, meu time está trabalhando muito bem, sou sócio aqui, então agradecer a equipe. Se vocês continuarem trabalhando desse jeito aí, vamos promover vocês aí, a gente está aqui comprometido, nós aqui o corpo de acionistas, dia desse a gente domina a SINC aí, porque aqui deve ter muita acionista da SINC, no canal Investidor Sardinha, a gente vai pegar a SINC aí para a gente, fica esperto aí vocês que são da tesouraria. Resultados da Petrobras aí então, PTR3, PTR4 aí, maior companhia estatal do Brasil, a Petrobras, divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021, na noite de quarta-feira, também após o fechamento do mercado, foi um dia bem atípico, liberou muito resultado, a receita líquida consolidada veio de R$110 bilhões no trimestre, impulsionada pelo maior volume de vendas, pelo câmbio estável em torno de R$5,30 por dólar, é muito bom falar câmbio estável, R$5,30, ele está com um dólar de R$5,30, e principalmente pelo preço médio de petróleo de 13% superior, e os derivados básicos de 14,6% superior no trimestre passado. Ademais, o fluxo de caixa operacional aí, o FSO, foi igualmente positivo, FSO, alcançando aí R$56,5 bilhões em apenas um trimestre, com o fluxo de caixa livre, após investimentos chegando em R$48 bilhões no período, o principal destaque contábil fica com EBITDA recorrente, aproximação de geração de caixa bruta, que alcançou R$60 bilhões, com margem de 54,5%, um dos maiores patamares da história da empresa, tal da commodity complicado, com amortização de R$54,8 bilhões em dívidas no trimestre, a companhia alcança o patamar de 1,49 vezes a alavancagem financeira, dívida líquida por EBITDA, o menor patamar desde o terceiro trimestre de 2011, números maravilhosos, em um dos picos do ciclo de petróleo no mundo. Resultados não poderiam estar melhores, Petrobras está mandando muito bem, com o resultado do lucro líquido contábil recorrente, superou R$40 bilhões, influenciado principalmente pela variação positiva de ativos financeiros, devido à oscilação de câmbio, revertendo boa parte das perdas financeiras obtidas no primeiro trimestre de 2021. Esse novo presidente da Petrobras, Petrobras, rapaz, você deu uma sorte danada, pegou uma empresa aqui no momento muito interessante, dão aí uma alta de 5,32%, Petrobras fechando aí a R$29,11 para a nossa alegria, infelizmente não se reflete aí no preço do combustível para o brasileiro, mas a gente sabe aí que coisa estatal é assim. Então, resultado do Banco do Brasil, BBAS3, o Banco do Brasil, BBAS3, outra estatal também, divulgou o resultado do segundo trimestre de 2021, nessa quarta-feira, 4, após o fechamento do mercado. E é um resultado também muito esperado, porque o Banco do Brasil ali, ele não fez alguns ajustes que os bancos privados fizeram para enfrentar a crise, não está diminuindo a equipe, não está fazendo algumas coisas que eles deveriam ter feito, mas é uma coisa que gasta capital político, acabaram mexendo, é um resultado aí muito aguardado também. Lucro líquido ajustado de R$5 bilhões no segundo trimestre de 2021, representando um crescimento de 52,2% comparado com o segundo trimestre de 2020, e 2,6% superior ao primeiro trimestre de 2021. O retorno sobre o patrimônio líquido ROE foi de 14,4% no trimestre, uma melhora de 2,5 pontos percentuais, na comparação anual, normalmente sempre abaixo da média de mercado. A receita de serviços apresentou um crescimento de 3,5% em relação ao segundo trimestre de 2020, e de 4,8% comparado com o primeiro trimestre de 2021, atingindo R$7,2 bilhões, sendo os destaques positivos do resultado. O bom resultado de lucro pode ser atribuído principalmente ao forte crescimento da margem líquida financeira, 34,2% em relação ao segundo trimestre de 2020. Ademais, a carteira de crédito da companhia atingiu R$766,5 bilhões em máximo, crescimento de 6,1% na comparação anual, com destaque para o segmento de empréstimo pessoal, que cresceu 10,3%. Interessantíssimo. Além disso, o banco também aprovou o pagamento de 0,34, aprovou o pagamento de R$0,34 em ação, em juros sobre capital próprio a serem pagos no dia 31 de agosto, considerando a posição acionária do dia 23 desse mês. Então, informação aí para você que é acionista de Banco do Brasil, deu um resultado até melhor do que eu esperava, tenho que admitir, uma queda na ação de 0,59%, até porque o resultado dele acabou sendo, sim, melhor que o dos outros bancos. Prova disso é que ele caiu menos, né? Foi menos impactado aí na semana de queda dos bancos. Então, resultado da Engiege 3, também faz parte da minha carteira aqui, maior companhia privada elétrica do mundo, né? Maravilhosa! A empresa divulgou seus resultados nessa quinta-feira, dia 5, após o fechamento. Os principais destaques foram, né? A companhia reportou um avanço de 16,6% no ano contra ano de sua receita operacional líquida, registrando R$3,1 bilhões no trimestre. A alta foi impulsionada principalmente pelo avanço na execução das obras de transmissão Gralha Azul e Novo Estado, que contribuíram com R$342 milhões no período. Ademais, a companhia apresentou um EBITDA de R$1,4 bilhão, um recuo de 4,4% na comparação nova. A linha foi impactada por maiores custos operacionais, além de impactada por uma redução do valor recuperável de R$162,8 milhões para a térmica de carvão Jorge Lacerda, que está atualmente à venda, inclusive. O lucro líquido apresentou uma retração de 58,4%, reportando R$319 milhões no segundo trimestre de 2021, completamente abaixo de qualquer expectativa. A queda ocorreu em função de uma menor contribuição da linha de equivalência patrimonial pela TAG, com R$145 milhões no período, uma queda de 8,7% no ano contra ano. O resultado fraco também foi reflexo do impacto do ajuste do IGPM, das contas a pagar de concessões da companhia, e acabamos vendo aí uma Engie Edge 3 fechando com 1,57% de queda. É, não foi a coisa mais maravilhosa do mundo, não. Resultado da JHSF aí, JHSF 3, ela divulgou aí na quinta-feira após o fechamento de mercado o seu resultado do segundo trimestre de 2021. A companhia apresentou um avanço da sua receita líquida consolidada de 162,5% quando comparada com o mesmo período de 2020, totalizando aí R$662,4 milhões no segundo trimestre de 2021. O montante ficou cerca de 21,6% acima do consenso e foi impulsionado substancialmente pelo segmento de incorporação, que registrou aí R$559,7 milhões no período, alta de 139% ao ano. Como os principais fatores da alta destacamos nas vendas de 247,8% ao ano do projeto Boa Vista Village. Os shoppings do grupo reportaram a taxa de ocupação de 95,8%, nível praticamente estável no segundo trimestre de 2020, que não estava bom. As vendas nas mesmas lojas, sim, sales, store, foram de 11,5% em linha com o registrado de segundo trimestre de 2019. O aluguel nas mesmas lojas permaneceu em linha com 8,7%. Além disso, a companhia reportou um EBITDA ajustado de R$444,4 milhões, registrando uma alta de 158,8% na comparação anual, com leve contração da margem de 0,97 pontos percentuais, 65,1%. Alta na JHSF, 2,66% na semana. Resultado de Eneva, né? O último resultado aqui que a gente vai falar. Depois disso, você tem que correr lá no Instagram agora, né? Arroba o Raul Senna. Por quê? Porque você correndo lá agora, você recebe a chance de ganhar essa maravilhosa meia aqui. Não a minha, né? Uma nova pra você, obviamente, sem chular, que eu vou estar fazendo o sorteio lá agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, se você ainda está vendo no domingo. Ah, Raul, fui ver na segunda-feira. Poxa, vou apagar o story, inclusive, pra você não saber nem como é que ganhou. Então, e lógico, né? Pra você concorrer, você tem que ter comentado aqui, ó. Qual o melhor desses resultados na sua opinião? Tem alguma empresa dessa que você tem em carteira? Comenta aí pra mim. Então, o resultado da Eneva, Eneva E3. A Eneva divulgou nessa quinta-feira, dia 5, né? Após o fechamento de mercado, o seu resultado do segundo trimestre de 2021. Os principais destaques aí foram, né? A companhia reportou um avanço de 85,6% no ano contra ano da sua receita operacional líquida, registrando 962,5 milhões no trimestre. Eu daria um bom narrador de futebol, hein? Em relação ao seu EBITDA ajustado, a companhia exibiu um avanço de 35% no ano contra ano, registrando 377,5 milhões no segundo trimestre de 2021. A alta foi impulsionada aí, principalmente, pelo segmento upstream, geração de energia, que apresentou um incremento de 141,2 milhões no período em função do maior despacho na usina de gás no segundo trimestre de 2021, 65% na comparação ao segundo trimestre de 2020, 12%. No tocante aí, né? No tocante ao resultado financeiro, ele exibiu uma queda de 23,1% aí no ano contra ano, tá ok? Registrando 49,8 milhões no segundo trimestre de 2021. Como resultado líquido aí, o lucro, né? Neva, registrou um crescimento aí de 37,7% no ano contra ano, totalizando aí 118,1 milhões no segundo trimestre de 2021. Tá ok? Um beijo pra vocês aí, hein? Um excelente sábado! Ha, 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 ha!